Música Ando como louco pela lua Com a tua sombra me seguir Desde a esquina a imagem tua Já não tenho mais pra onde ir Mas eu vou seguindo na loucura Dessa dor cruel me libertar Com a cruz da tua sepultura Que até morrer vou carregar Música Eles gritam quando eu falo Rigo Eu escuto a cada passo Soco Essa dor que não tem fim E no dia em que eu morrer Ninguém vai chorar por mim E por mim Música Mas eu vou seguindo na loucura Dessa dor cruel me libertar Com a cruz da tua sepultura Que até morrer vou carregar Lombo 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 Dessa dor cruel me libertar Com a cruz da tua sepultura Que até morrer vou carregar Música 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 Música